Disciplina e repreensão do Senhor Mês de agosto, mês da juventude e o recado de hoje para você vem da Lohana Mello. Lohana tomou como base o texto de 2 Timóteo 3,16 que diz que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão, para a correção na justiça. Também usou o texto de Hebreus 12, de 5 a 8, que diz que Deus disciplina aquele que ama e se Deus não disciplina é porque de fato você não é filho de Deus. A Lohana então testemunha de que a vida dela foi muito dificultosa com a disciplina, especialmente na época em que ela era adolescente. Ela tinha muita dificuldade em ser submissa à disciplina, fosse dos pais, dos professores ou de alguém fora na rua. Até quando ela conheceu Cristo como salvador, ela entendeu então que a disciplina e a submissão era algo que era parte da vida. E ela começou então a entender que a disciplina do Senhor para nós é demonstração do seu amor para conosco. Ela aceitou a disciplina não só do Senhor na sua vida, mas também em casa dos seus pais e a vida dela mudou no relacionamento com as pessoas porque ela entendeu o que é submissão, o que é liderança e o que é estar sob liderança e sob disciplina. Toda escritura é inspirada por Deus e a escritura é útil para ensino, mas ela é também útil para a correção da nossa vida, para a instrução nossa e para a repreensão das nossas falhas, para a repreensão diante de Deus e diante das pessoas daquilo que estamos fazendo fora do propósito de Deus. A Lohana está lembrando a você que na sua vida, se você é filho de Deus, você será disciplinado. Você será disciplinado pelo Senhor, pela palavra do Senhor e muitas vezes pelas repreensões diretas do Senhor. Então vamos orar nesse dia, vamos orar agradecendo a Deus a sua disciplina, porque prova que nós somos filhos. Vamos orar para que Deus exorte a cada um de nós e que os nossos hábitos e proceder agradem ao Senhor. Vamos orar para que nós sejamos também instrumento de Deus na exortação de outros irmãos na fé, para que estes reconheçam que precisam ser disciplinados, porque o discípulo vive embaixo de disciplina. Não esqueça isso. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.